Tchau, preguiçoso. Tchau, quando cedo? Pra falar a verdade, nem dormi. Ficou deslumbrada com a suntuosidade do palácio? Em outros tempos, todo aquele luxo me atrairia, mas hoje eu só consigo sentir pena daquela gente. Eles tentam tanta riqueza, mas suas almas não têm paz. Eles te ameaçaram por conta do sumiço da moça? Se dependesse de Herodíade, eu estaria presa. Não me espanta que Salomé tenha fugido. Pois eu quero que todos se danem. Mataram Batista, Antipas é subserviente a Roma. Eles não pedem por esperar. O que está aprontando? Não vá arrumar briga com os romanos de novo. Por acaso está preocupada com seu novo amigo, o centurião? Amigo? Ele até frequenta a sua casa agora. Deixa de ser bobo. Sabe que só veio procurar Salomé. Mas não muda de assunto, não. Eu quero saber o que está aprontando. Uma revolta. Vamos reunir uma multidão de judeus na porta do templo. Se eles acham que vão roubar o Corban, estão muito enganados. O dia hoje promete. Acha mesmo que esse plano vai dar certo, Caifás? Não tem como dar errado, Nicodemus. Pois eu acho uma irresponsabilidade. Já discutimos isso, meu sogro. Discutimos, mas não me ouviu. Espero que essa história não acabe em tragédia. Por que você está falando assim? Perdão, Caifás. Esqueci que você está mais do que acostumado a lidar com gente desse tipo. Não estou entendendo. Tenhamos calma, senhores. Sabemos que Barrabás não é de confiança. Mas já me convenci que, nesse caso, não temos melhor escolha que essa. Eu confio na lealdade dos rebeldes. Só temos por suas vidas. Sim, de fato, os rebeldes correm risco. Mas o nosso sumo sacerdote talvez não se importe em carregar nos ombros abortes de inocentes. Basta! Eu não admito que continue me tratando assim. O que há com o senhor? Não está no seu juízo perfeito? Nem falando coisa com coisa? Eu... Com licença, senhores. Sim, Malco. Vários revoltosos já estão na pátia do templo. Vamos. Tem certeza, Petrônios? Sim, senhor. Eu vi tudo da torre da fortaleza. Os revoltosos já se concentram na frente do templo. E o que pretendem dessa vez? Impedir que o governador confisque os bens que guardam. Os judeus ingratos. O aqueduto é um benefício para todos. Tem certeza que é uma boa ideia seguir adiante com isso? Não seja tola, Cláudia. Era só o que me faltava. Dar ouvidos a esse bando de inúteis. Mas... Mas dessa vez... Não serei tão benevolente. Dessa vez os malditos romanos passaram dos limites. Vocês querem roubar o corpão, mas não vamos permitir. Pretendem usar as riquezas de Deus para construir um aqueduto? É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Dejaremos o que é de Deus com as próprias vidas, se for necessário. Morte aos romanos! Morte aos romanos! Agradeço a presença de todos vocês. Nunca desejei que a situação chegasse a esse ponto. Mas é preciso defender nossas leis e o nosso bem tão precioso e sagrado. Pela honra e glória do Senhor! A voz do povo é a voz de Deus. E não posso impedir que a voz dEle se manifeste em vocês. Caifás sabe usar as palavras a seu favor. Eu sumo sacerdote. Façam o que for preciso. Não os impedirei. Mas estarei orando por vocês. Romanos não passarão! Morte aos romanos! Morte aos romanos! E como a montagem do presente! Morte aos romanos! Obrigado.